A Secretaria Municipal de Saúde lança o site oficial do órgão e um boletim de informações. Durante o evento também foi realizada a entrega de caixas de sugestões e reclamações que estarão disponíveis à população nas unidades de saúde. Um pacote de ações e lançamentos. Foi assim o evento realizado na manhã de hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Para informar através da arte, um teatro sobre a importância da camisinha na luta contra a AIDS descontraiu o ambiente. Calma aí. Isso tudo não tem desse tamanho não. Isso também é um absurdo. O evento lotou o auditório da Fundação Hospitalar. Servidores e gestores da saúde acompanharam o lançamento do endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde que está hospedado no site da Prefeitura de Rio Branco. Houve ainda o lançamento de um boletim de notícias que será escrito pelos próprios servidores. E também a entrega de caixinhas de sugestão e reclamação. Elas estarão disponíveis à população nos postos de saúde. Um pacote de ações que tem o grande objetivo de aproximar cada vez mais a gestão dos trabalhadores e da sociedade. Quanto às caixinhas de sugestão e reclamação, a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde se comprometeu em administrar e dar resposta à demanda da população. O cidadão se representa, se dirige à ouvidoria, faz a manifestação dele, uma manifestação que é individual. Muitas vezes ela resulta num bem maior, num coletivo. Se muitos usuários apontam determinada coisa que tem que ser feita, a gestão pode acolher aquilo e tornar uma política pública voltada para a maioria de pessoas.